Oi, amores, tudo bem com vocês? Para o vídeo de hoje, vim fazer mais um modelo com carimbo. Meus amores, no momento eu não tenho alguém pra indicar pra vocês sobre os carimbos, porque faz muito tempo que eu tenho esses carimbos, não me lembro com quem eu comprei, a moça que eu gostava de comprar, falou pra mim que ela ia dar um tempo nos carimbos, aí eu não sei como é que tá funcionando o trabalho dela, se ela tá fazendo, se ela tá vendendo ou não. Aí eu comecei carimbando, espalhei a tinta na bandejinha, né, pra não correr o risco de grudar, mas esse carimbo é muito perfeito, então fica perfeitinho, olha pra vocês verem que maravilha, a margarida ficou perfeita, e eu usei um cartãozinho de pé hoje, tá preparado com a base fosca top mate, tá gente? Lembrando que os materiais você encontra com a Silana, material adesivete, vocês podem estar entrando em contato com ela pra adquirir os materiais de vocês, ela vende tudo que você precisa, tá? Essa cor que eu tô usando é o castanho claro da Corfix, que são as melhores tintas que eu acho, e o pincel, gente, ele é relumínio, mas tá uma porcaria, super velho, super usado, mas eu tô com um pincel novo também, gente, que tá uma porcaria também, então tá tudo uma porcaria, então tenho que me virar com os pincéis do jeito que tá, porque ultimamente os pincéis tá se abrindo muito, então eu fico com receio de tá trocando o velho pelo novo, porque o novo às vezes tá mais ruim do que o velho, então não sei, gente, como é que vai ser, a gente vai levando, vai vendo o que dá pra fazer, né, porque não precisa do pincel pra trabalhar, então não tem jeito. Aí eu vou usar esse verde oliva da PVA, Acrylex PVA, né, e matizei com o branco e fiz duas folhinhas ali embaixo e duas folhinhas em cima. As folhinhas geralmente não dou duas de mão, porque já fica bem pigmentado, como vocês podem reparar, minhas unhas estão todas sujas de tinta, gente, mas eu esqueci de lavar as unhas, né, pra mim vir fazer o vídeo pra vocês, porque na verdade eu já tava atrasada, mas eu não importo com isso, que eu trabalho com isso, né, com tinta, então eu fico toda suja de tinta, sujo o braço, sujo, às vezes sujo até o rosto de tinta, e saio até na rua assim, gente. Aí agora eu vou usar o corante marrom pra fazer os contornos, o pincel filete meu, gente, que eu uso é Miss Friend, tá, pra quem sempre me pergunta qual é a marca, aí eu contornei com corante marrom, a Silana também vende esse corante, viu, gente, mas se vocês, por um acaso, quiser comprar na cidade de vocês, é bem capaz que vocês achem casa de material de construção. Aí eu fiz os contornos, fiz esses detalhezinhos, aí eu quis acrescentar, né, porque é bem bonito quando a gente coloca esses detalhes, e eu gosto muito de fazer desenhos assim, com muitos detalhes, que fica mais bonito na unha, né, destaca mais. Aí, como se não bastasse, eu quis contornar a florzinha branca também, porque eu achei que tava muito sem graça, eu achei que ela ficou meio apagada ali no meio do desenho, mas se vocês gostou, assim, branquinho, vocês podem deixar branquinho, ou vocês podem contornar também da cor do botãozinho, que fica bom também, eu acho, mas eu quis contornar com o marronzinho, fiz esses pontinhos que eu acho muito fofo, gente, eu adoro esses detalhezinhos, acho que fica muito lindo. Aí, agora finalizei com os botãozinhos da mesma cor, que foi o castanho claro, né, eu tô adorando fazer esse estilo de botãozinho agora, depois que eu aprendi, não consegui mais parar de fazer. Aí, eu quero colocar esses botãozinhos em tudo, mas, enfim, pra finalizar com o miolinho, você pode colocar uma pedraria, pode colocar um paite, eu tenho um paite pequenininho, mas pra facilitar, eu coloquei um pinguinho com amarelo primário, e esse foi o resultado do vídeo de hoje, espero que tenha gostado, se gostou, curte, comente e compartilha pra ajudar no engajamento. Então, eu fiz o botãozinhos,